Galera, novidades, atualizações a respeito de Dragon's Dogma 2, a qual eu fiquei sabendo agora dentro de alguns minutos, né? Por volta de alguns minutos atrás, por conta de uma marcação no X que um aninho marcou, muito obrigado por ter me marcado, já vou citar você aqui, onde aparentemente testaram Dragon's Dogma 2 no Playstation 5 e o jogo estava rodando a 60 frames. Eita, mais um capítulo na novela dos frames, cara, pois é. Galera, pra mim tá basicamente certo, tá ligado, que o jogo vai ter seus modos gráficos, seu modo de desempenho, tá ligado? Só que a forma com que o diretor recentemente deu a sua resposta, né, ainda assim ficou daquele jeito porque ele não especificou as plataformas. Ele disse recentemente em entrevistas, né, ao Itsuno, que o jogo teria frames ilimitados, mas isso onde? PC, Xbox, Playstation, onde, né? Só que agora me parece que um site, né, por nome lordsgaming.net, eles testaram o game em uma build, ainda não final, claro, e o game nessa build, segundo os testes que eles fizeram, o jogo está rodando a 59, 60 frames, tendo ali quedas consideráveis em diversos momentos, tá? Aí o que vem, né, tipo, dá pra lembrar daquilo que a gente comentou e viu na última notícia sobre isso, que era a questão de no Playstation, naquele trailer final, a gente teve... trailer final, não, o último trailer, né, a gente ter visto cenas em 60 frames e cenas em 30 frames cravados, né? Provavelmente na build que ele testou seja exatamente a mesma coisa, não sei, mas eu vou estar mostrando pra vocês, a gente vai ler junto e tentar entender melhor como que está rolando essa parada aí, ó. Então quem publicou isso aqui foi o perfil Kami, um perfil bastante conhecido, né, sobre game e tal, no X, 40 mil seguidores, então, ok? E aqui ele está dizendo o seguinte, Dragon's Dogma 2 tem como meta 60 frames no Playstation 5. Graças a Lords Gaming Net, nós temos alguns testes de quadros reais da demonstração da The Game, a TGS, né? Com base em uma hora de captura direta, a média de demonstração foi de 59,5 FPS. Versão antiga, demonstração selecionada pra que o jogo completo possa ser diferente. Ou seja, o que ele quer dizer, é que está traduzido tudo literal, mas quer dizer que a versão não representa, né, o produto final. Então vamos lá, vamos ler a matéria aqui, e eu acho importante que você fique comigo, entenda essa matéria pra poder comentar também. Então olha aí, é... Licker Fake cria drama errôneo de contagem de quadros de Dragon's Dogma 2. Então quem está publicando isso aqui é a Lords Gaming, tal, que a gente estava comentando agora há pouco, né? Então vamos lá. De volta ao Tokyo Game Show do ano passado, testamos Dragon's Dogma 2 no Playstation 5. Você pode ler a nossa impressão completa, tal, aqui, pipipipopop. Desde então, tem havido algum drama de quadros por segundo sobre como o jogo funciona em consoles e PC. Ignorando todas as prévias do Tokyo Game Show, alguns veículos como o PC Focus e a IGN Japão, juntamente com vários pôsteres, não sei o que significa isso, correram com o boato de que Dragon's Dogma 2 seria travado a 30 frames por segundo. Lembra que nós vimos, inclusive, isso na IGN Japão. Toda a situação foi baseada na mentira de um vazador de má reputação. A atenção negativa levou o diretor do jogo, Hideaki Tsuno, a divulgar uma declaração, vou colocar aqui pra vocês, que nós vimos e fizemos um vídeo sobre isso. Olha aqui, na declaração dele, ele comenta que Dragon's Dogma 2 iria suportar uma taxa de quadro variável. Dragon's Dogma 2 será lançado com uma taxa de quadro ilimitada. Voltamos lá no site, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Deixa eu colocar aqui em português pra gente continuar. Quando conversamos com os desenvolvedores em Tóquio, eles ficaram muito nervosos sobre como disseram isso, mas disseram que pretendiam 60 FPS no PlayStation 5. Entendo que eles ficaram apreensivos quando fizeram essa pergunta, mas disseram que a pretensão, a ideia, o que eles querem alcançar é 60 frames no PlayStation 5. Quando eu segui isso, eles não se comprometeram com o jogo rodando a 60 quadros bloqueados. Ou seja, entendo que a ideia da Capcom é colocar 60 frames no PlayStation 5, mas não se comprometeram, pelo menos naquele momento, a rodar 60 frames travados e tal. Beleza. Quanto à forma como o jogo funcionou durante o nosso teste, parece contradizer totalmente o boato lá da IGN. O que eles testaram é completamente diferente. Tenha em mente que a versão que nós jogamos provavelmente terá um ano quando Dragon's Dogma for lançado. É uma build antiga, galera. Além disso, a nossa demonstração constitui em três sessões separadas de 20 minutos. Essas eram partes específicas do jogo construídas manualmente pela equipe de desenvolvimento. Embora a nossa experiência seja anedótica, com certeza não foi 30 frames o que eles viram. Analisando a captura direta do PlayStation 5, o jogo rodou a 60 frames com algumas quedas inconsequentes. Todos os três vídeos de 20 minutos têm em média 59 FPS e meio. Carregamos uma coleção de capturas de tela para você ver. Então, aqui, galera, eles colocaram algumas imagens do teste que eles fizeram. E aqui, nesse teste, mostra o jogo rodando nessa build de um ano atrás a 60 frames. Estão vendo aqui? Aqui em cima, FPS, 60 frames. Frame rate aqui embaixo, 60. Deixa eu voltar aqui e ver se... Dá pra voltar? Tem que voltar aqui em cima. Deixa eu ver se dá pra abrir em outra aba. Assim, a gente vai abrindo vários, tá ligado? Vamos ver se em algum caso ele muda. Ó, 60 FPS de novo. 60. 60 de novo. Deixa eu pegar aqui um outro. 60. Ó, em cenas com o dragão. 60 também. Caras, é aquela coisa, galera. Não dá pra afirmar ainda, né? Mas os caras testaram há um ano atrás no PlayStation 5. Aliás, eu nem agradeci o maninho que me marcou. Desculpa. Cadê? 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 Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu achar ele aqui. Cadê? Aqui, ó. O maninho de Hogueiras. Muito obrigado por me marcar nessa notícia, viu, maninho? Tamo junto. Olha aí. Então, vamos lá. Vamos ver o que eles terminam de falar. Espere pra ver. Com tudo isso dito, provavelmente vai chegar a orientação oficial da Capcom de Dragon's Dogma 2 sobre o seu desempenho em várias plataformas e quais opções vão existir. Normalmente, os editores divulgam essas informações na mesma semana que o jogo for lançado. Ou seja, talvez nós tenhamos essa informação só lá após dia 15 de março. Mas por toda essa briga, por todo esse desentendimento, por tudo que está rolando, talvez a gente tenha essa informação antes. Assim eu espero. Bom, ao mesmo tempo, tudo isso é irrelevante para os jogadores de PC, claro. Pois agora sabemos que o jogo não será limitado a 30 frames. Jogador de PC não vai ter esse problema. Pelo jogo ser ilimitado, vão poder jogar a quantos frames o monitor e o conjunto todo do PC e a máquina aguentar. Algo a ter em conta é que Dragon's Dogma 2 tem um nível de detalhe muito elevado. É um jogo grande e denso de mundo aberto. Além disso, há um nível de ação vindo de um grupo de jogadores. Não se trata apenas de combate com armas, mas de fentiços visualmente... É, visuais, né? Fentiços visuais altamente detalhados. Se conseguir atingir 60 frames nos consoles, será um trabalho de pura magia. Uma coisa é certa. Não conte que será um jogo de 30 FPS no PlayStation 5. Quanto à resolução... É. Isso já é outra história. Porque a gente sabe que praticamente todos os jogos que colocam aí um frame mais leve, ou seja, acima de 30, a gente tem o jogo cobrando do gráfico. Isso é resolução, né? Isso é nítido. A gente viu o último BO que deu com o próprio Final Fantasy VII Rebirth, que é a demo, né? Tá tudo opaco, tá estranho. E tá tudo bem se você não se importa, não liga, beleza. Mas eu me importo muito com isso porque eu jogo muito próximo da TV. Ela é 4K, ela é enorme. E se eu jogar a 1080p, fica muito embaçado. Isso fica ruim, dói os olhos. Então, se Dragon's Dogma 2 sair mesmo a 60 FPS no PlayStation 5, mas ele tiver uma resolução muito baixa, eu vou optar por jogá-lo a 30 mesmo e segue o baile, vida que, né? Vambora e vambora, né? Mas eu tô trazendo mais esse detalhe pra que vocês possam saber das atualizações e de outras visões, né? De pessoas que testaram o game em builds anteriores, a que eu testei, e que tá lindão, aparentemente, a 60 frames pra eles. Não sabemos como o jogo vai sair, mas é como ele falou, provavelmente mês que vem... Cara, é quase certeza que mês que vem a Capcom vai tá divulgando de maneira oficial quais são as resoluções, quais são os frames e tudo mais. Qualquer novidade, eu vou trazendo pra vocês. Por hora, nada é confirmado oficialmente, mas essa galera aqui desse site jogou o game no PlayStation 5 há um ano atrás, numa build não final, a 60 frames e eles mostraram a prova aí. Comenta o que você acha. O que você acha 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 que